Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal, está no ar o Jornal da Câmara. No aniversário de Porto Alegre, debate no Legislativo aborda direitos humanos e do consumidor. Em reunião de comissão, moradores questionam demora na construção de unidades de saúde. E ainda, entidades alertam sobre perigos do tabagismo e o uso de cigarro eletrônico. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na noite desta terça-feira, vereadores da Comissão de Habitação se reuniram com a comunidade do bairro Santa Tereza, na zona sul da capital. Os moradores pedem melhorias em área para uso de atividades esportivas e culturais. A Aline mora há 20 anos no local e é mãe de quatro filhos. Segundo a técnica de enfermagem, as crianças precisam ir até a orla do Guaíba para jogar bola, porque no bairro não tem um espaço adequado. Hoje, a comunidade utiliza uma cancha, localizada na rua Nossa Senhora do Brasil. Desde 2014, aquela cancha ali está vazia, ela era uma cancha particular, onde o DEMAB comprou para fazer moradias habitacionais desde 2014, da Obras da Copa. Então, foi desapropriado por questões jurídicas, acabou não saindo esse habitacional ali e a cancha está parada desde então. Então, estamos dando espaço para as crianças poderem fazer o futebol durante o final de semana. Só que isso é um problema também, porque já está há quase 10 anos parado. Então, tem usuários de drogas que ocupam o local à noite, tem muito lixo acumulado, tem infestação de bichos, cobras, ratos, aranhas. A gente só quer essa ajuda, para que a gente consiga manter nossas crianças dentro da comunidade, embaixo dos nossos olhos, amparadas. É só isso que a gente quer. Boa parte das crianças faz parte do projeto social NS Brasil Futebol Clube. Cerca de 80 pequenos utilizam a cancha para a prática do esporte. Conforme a arquiteta do Departamento Municipal de Habitação, a área é privada e está em processo judicial de desapropriação. No entanto, o terreno está destinado para a construção de moradias. De acordo com a Prefeitura, mesmo que a área esteja destinada para a construção de moradias, será feita a requalificação da praça e também do campo de futebol. O governo disse que até junho deste ano, a comunidade aqui do Morro Santa Tereza poderá usar um espaço novo. O prefeito, quando tomou ciência disso, ele determinou que independente dali hoje estar cadastrado o gravame de praça, que nós fizéssemos uma revitalização, trocássemos a tela do campo, iluminação da quadra, fizéssemos um playground e uma estação saúde, que é o que a gente vai fazer. Então, o nosso contrato agora está rodando para entrar a nova relação de revitalizações em abril. Então, maio, junho, a gente pretende dar início aos serviços ali, que é uma recuperação mínima possível e, paralelo a isso, que continue tramitando o gravame para transformar aquilo ali em praça oficialmente. A proponente do encontro, vereadora Karen Santos, do PSOL, comemorou a notícia da Prefeitura. O próximo passo é resolver a situação legal do terreno. A comunidade da Santa Tereza quer a posse da cancha. Porque do nada adianta colocar a quadra poliesportiva e o playground e depois conceder para a iniciativa privada. Então, sim, estamos satisfeitos com os prazos que foram dados. Maio, a gente está com a obra concluída, mas depois a gente vai seguir para fazer o gravame, que seja destinado para a Secretaria Correta. Como encaminhamento, a CUTAB vai acompanhar, junto com as lideranças da comunidade, a reforma da praça e do campo de futebol. A Comissão de Saúde tratou nesta semana sobre a construção e reformas de dez unidades e dois pronto-atendimentos da cidade. O repórter Gilberto Caiteano acompanhou o encontro e tem mais informações. Olá, Gilberto. Olá, Clayton. A pauta do encontro, que foi aberta e conduzida pela vereadora Lourdes Sprenger, do MDB, presidente da Cosmã, foi sugerida pelo vereador Aldaciro Liboni, do PT. Representantes de diversas comunidades da capital cobraram o início ou a conclusão das obras de unidades de saúde. Conforme a diretora de atenção primária da capital, os projetos estão nos mais variados estágios. Segundo Vânia Frantes, por exemplo, o pronto-atendimento da Lomba do Pinheiro está com 40% das obras concluídas e o da Bom Jesus com 10%. Em relação à unidade Santo Alfredo, no bairro São José, ela comentou que a obra está parada por um impasse com a construtora MRV e a unidade Porto dos Casais, no bairro Ponta Grossa, aguarda a conclusão do projeto. Conforme a diretora, a prefeitura inscreveu alguns dos projetos para receber recursos do PAC do governo federal. Unidades como a Clínica da Família Glória e a Policlínica da região sul já passaram pela primeira fase. A Vânia explicou também que só é possível iniciar o processo licitatório depois que se tem todo o recurso reservado para a construção. Sempre quando vai se fazer uma licitação, a gente precisa apontar primeiro qual é a fonte de recurso. Então a gente não pode fazer uma licitação parcial, por exemplo, nós vamos construir a estrutura básica de um serviço e depois a gente vai fazer o acabamento. Não existe isso? Então a gente precisa, o poder público tem que ter esse comprometimento de que ele vai viabilizar o recurso para concluir a obra. E isso às vezes é um pouco difícil da população entender porque às vezes ela entende que dá para começar a obra como se a gente fizesse às vezes uma obra no nosso domicílio. A gente começa e vai fazendo em etapas. No poder público ele vai ser executado em etapas naturalmente, mas a gente precisa desde o início apontar uma reserva financeira para todo esse empreendimento. Outro ponto trazido para debate foi o referente à construção das UBSs Leopoldina e Coima. Essas unidades seriam geridas pelo Grupo Hospitalar Conceição, que tem mais de 30 milhões de reais para receber do município. O vereador Aldacir Oliboni falou sobre esse assunto. E o governo municipal não coloca recurso na lei orçamentária para viabilizar essas unidades. Estávamos, assim, com dificuldade de pagar uma dívida ao GHC para viabilizar a unidade de saúde do Leopoldina e do Coima. E há uma indignação da comunidade, do Conselho Distrital de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e o governo não se movimenta. Prometeu lá no início do governo, estamos indo para o final do governo e isso não foi executado. Há uma promessa aqui de duas ou três unidades, mas ainda sem data da licitação, com projetos prontos. A parcerização do GHC com o poder público municipal é a devolução de uma dívida que o município cobrou a mais e que tem que devolver. E isso já foi feito aqui, três, quatro reuniões do ano passado. Foi feito o acordo, o GHC fez os projetos, apresentou os projetos, agora é só licitar. E olha a amorosidade que tem. Como encaminhamento, o vereador Oliboni sugeriu visitas aos locais que estão para receber as unidades. Também serão marcadas reuniões com a direção do GHC e outra com o Ministério Público, que acompanha a situação das obras nas unidades de saúde da capital. Eu volto contigo no estúdio, Clayton. Obrigado, Gilberto. A Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana reuniu palestrantes para falar sobre cada um destes temas que norteiam os trabalhos da CDCom. A pauta foi alusiva ao aniversário de Porto Alegre, celebrado nesta terça-feira. A capital gaúcha completou 252 anos. Durante a reunião, foram debatidas as três temáticas centrais que regem a CDCom. A defesa do consumidor, os direitos humanos e a segurança urbana. O proponente da pauta e vice-presidente da comissão explica a importância da conversa na data que marca os 252 anos de Porto Alegre. Os três pilares da nossa comissão, que é Direitos Humanos, Consumidor e Segurança Urbana, eles são muito importantes como políticas públicas e de dignidade, de existência digna para as pessoas que moram numa cidade. E a Câmara Municipal sempre foi o espaço de cidadania, de busca desses direitos. E nós queremos trabalhar muito essas questões. Ficou evidente pelos debates que todos os temas são candentes. A primeira fala foi da advogada Ana Paula Lopes. Trazendo o exemplo de falta de luz na capital, a doutora em ciência política criticou a atuação da CE Equatorial. De acordo com Ana, consumidores que teriam direito à indenização por prejuízos em consequência dos eventos climáticos, acabam desencorajados a procurar seus direitos. O motivo seria a burocracia trabalhosa e demorada. Os processos têm que ser otimizados, além disso respeitar o tempo do consumidor, que muitas vezes é colocado em situações de, por exemplo, ir a uma agência que ele não vai ser atendido, ele vai ter que entrar numa fila de espera com tempo superior a 30 minutos, e ainda para algo que poderia ser resolvido ou por telefone, ou por e-mail, ou pelo próprio site. Então eu acho que a otimização e principalmente a atenção, que se analise os processos, que os processos sejam efetivamente analisados. Em seguida, o advogado Lucas Fagundes apresentou uma reflexão sobre direitos humanos na atualidade. O cenário atual que vivemos é de constante violação de direitos humanos, e não de proteção e promoção de direitos humanos. A partir daí começa uma nova reflexão sobre direitos humanos como realidade social, a partir de políticas públicas, necessariamente, mas também de lutas sociais para que essas políticas públicas sejam ampliadas e também possam trazer uma maior realização para a maioria da população. Já Juliano Tamanho, professor de processo civil, colocou em debate a saúde mental dos profissionais de segurança pública. Ele ressalta que seria necessário um agente penitenciário para cada cinco apenados, quando, na realidade, a proporção é de 1 para 22. São números que denotam que há, sim, realmente um completo esquecimento de quem está lá todos os dias, fazendo com que a roda gire, fazendo com que o sistema penitenciário não entre em colapso. E é preciso que se olhe melhor para os servidores, para que casos como aconteceu há um mês atrás de um agente que tirou a vida, não voltem a acontecer. Ao final do encontro, o vereador Adeliceu fez encaminhamentos com base nos dados trazidos na CDECOM. Fazer um conjunto de investidas sobre os órgãos de controle, sobre os órgãos de fiscalização e sobre o próprio Executivo Municipal. Na Comissão de Economia e Finanças, os parlamentares trataram sobre a reforma tributária como instrumento para o desenvolvimento de cidades inteligentes. A pauta da reunião foi proposta pelo vereador Gilson Padeiro, do PSDB. O estudante de Direito da PUC e de Administração da URGS, Arthur Schmitz, foi convidado e apresentou o trabalho de conclusão de curso dele, que teve como tema as cidades inteligentes. O presidente da Cefor, vereador Ayrton Ferronato, do PSB, falou sobre a importância do tema para Porto Alegre. Antes de vereador, eu fui auditor fiscal de tributos. Então, é uma matéria, uma área que eu atuei durante longas décadas. E vamos tratar hoje do tema da tributação como instrumento de desenvolvimento das cidades inteligentes. O título é interessante e ele vem a partir da reforma da Previdência. Também participou da reunião o consultor jurídico da Confederação Nacional dos Municípios e professor da PUC, Paulo Caliendo, que falou sobre as oportunidades e os riscos que a reforma tributária traz dentro da ideia de cidade inteligente, inclusiva e sustentável. A Comissão de Educação realizou, na última terça-feira, uma visita à sede do Centro de Integração Empresa-Escola, o CERS. Mais uma vez, contato com o repórter Gilberto Caiteano, que acompanhou os integrantes da SESI e tem mais detalhes. Mais uma vez, rola Gilberto. Olá Clayton. O encontro aconteceu na sede estadual da entidade, no bairro São João. Os vereadores foram recebidos pelo presidente do CERS, o empresário Marivaldo Tumeleiro, e pelo diretor executivo Lucas Baldicerotto. Segundo dados apresentados, em 55 anos de atuação, o CERS já inseriu mais de 2 milhões de jovens no programa de estágio e mais de 86 mil no de jovem aprendiz, o qual conta atualmente com nove cursos diferentes. O CEE também desenvolve projetos sociais, entre eles o POD Sócio-Educativo, programa de oportunidades e direitos com jovens entre 12 e 21 anos egressos da fase. Quase 2.300 pessoas já foram beneficiadas pelo programa e o índice de reincidência está abaixo dos 8%. Nosso objetivo é sempre fazer com que o jovem tenha oportunidade de trabalhar. Esse é o nosso objetivo. Nós temos hoje em torno de 50 mil entre aprendizes e estagiários atuando diretamente. Mas já foram milhões de aprendizes e estagiários que passaram por aqui. Clayton, o vereador conselheiro Marcelo, do PSDB, presidente da SES, e a vereadora Mari Pimentel, do novo proponente da pauta, destacaram o impacto positivo das ações do CERS na juventude da capital. A gente vê que o CEE tem cada vez mais inovando, trazendo o que nós precisamos para os nossos jovens. Então, é um desafio do poder público conseguir inserir o jovem no mercado de trabalho, manter esse jovem animado durante o seu sistema de toda a educação. A gente vê o CEE trabalhando na vanguarda dessa aproximação com o jovem. Eu já conhecia o CEE, quando o conselheiro artelário eu tive a oportunidade, muitos jovens encaminham para cá. Então, é essa porta de entrada que oportuniza os nossos jovens a ver que há possibilidades aí fora, aguardando. E o CEE tem feito esse trabalho com muita qualidade, levando para os jovens conhecimento, para que eles estejam preparados para esse trabalho. Lembrando que o CEE RS é uma entidade sem fins lucrativos, com 64 pontos de atendimento e 9 unidades operacionais, espelhadas por todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu volto contigo no estúdio. Ok, muito obrigado, Gilberto. E na sessão de segunda-feira, os parlamentares homenagearam um escritório de advocacia que atua na defesa da população de baixa renda. A empresa tem trabalhado em prol de famílias que precisam de medicamentos de alto custo. O escritório Ana Paula Foltz Advocacia Inclusiva recebeu a honraria pela contribuição à sociedade. A empresa atua com foco nas famílias de baixa renda que precisam de ajuda para o tratamento de doenças raras. A condecoração, proposta pelo vereador Hamilton Sosmeyer, do Podemos, foi realizada durante a sessão plenária de segunda-feira. O escritório de Ana Paula conseguiu a primeira liminar para o fornecimento do Vox Ogo, medicamento para tratar o nanismo, que custa cerca de 2 milhões de reais. É assim, um caminho difícil a ser percorrido, a advocacia a gente sabe que tem muitos percalços e essa matéria, como é muito sensível para a sociedade, também é difícil de trabalhar diariamente. Então a gente vê a concretude do direito, as famílias recebendo medicamento e receber essa homenagem aqui na Câmara realmente é muito emocionante e gratificante. Para o vereador Hamilton, além de reconhecer o trabalho do escritório, a homenagem também serve para divulgar o serviço. A gente sabe que custa esses remédios, porque eles são caríssimos, eles são impossíveis de uma família de baixa renda poder adquirir. E esse escritório pegou isso como uma pauta para ajudar famílias que realmente precisam, necessitam. Então entendemos ser mais do que justo prestar essa homenagem, como eu falei, para destacar, inclusive, e trazer outras pessoas a participarem de uma ação tão importante como essa, que é uma ação social, que ajuda vidas. A advogada Ana Paula aproveitou um momento para orientar as famílias que precisam de ajuda, mas não sabem a quem recorrer. Isso vale para qualquer tipo de medicamento de alto custo, que a gente chama de judicialização de alto custo. Toda família que tiver um membro, um integrante da família com alguma doença, seja autismo, nanismo ou outras doenças também crônicas e graves, podem procurar tanto escritórios de advocacia, especializado em direito à saúde, quanto a defensoria pública, tanto da União e quanto do Estado. O caminho é esse, ele parece ser árduo, mas a gente chega num final com o resultado efetivo. E no espaço da Tribuna Popular, também na sessão de segunda-feira, o assunto foi saúde pulmonar. Representantes da Associação de Cirurgia Torácica do Rio Grande do Sul e da Sociedade de Pneumologia chamaram a atenção para o número de mortes por conta do tabagismo aqui em Porto Alegre. 450 brasileiros morrem por dia no Brasil por conta do uso de cigarro. Porto Alegre está entre as capitais com maior índice de fumantes, segundo a Sociedade de Pneumologia do Rio Grande do Sul. Outro dado que preocupa é o uso de cigarro eletrônico entre jovens. Conforme a pneumologista Manuela Cavalcante, um quarto dos adolescentes na capital gaúcha usa esse tipo de cigarro. Já tem estudo que mostra que um adolescente que experimenta, ele tem um risco cinco vezes maior de virar um fumante ativo de cigarro convencional. Então todos aqueles dados que eu coloquei dos riscos do tabagismo para essa população jovem que não vinha fumando, a gente só está agregando risco de risco futuro. Então é uma preocupação muito grande, fora todas as outras coisas que cigarro eletrônico pode causar e que a gente não tem isso com cigarro convencional. Então o cigarro eletrônico hoje para a gente é um problema. Segundo a presidente da Associação de Cirurgia Torácica do Rio Grande do Sul, entre as doenças mais graves que podem surgir pelo uso do cigarro estão a asma e o câncer de pulmão. Fabiola Perin alertou que esse tipo de câncer causa a morte de 30 mil pessoas por ano no Brasil. Uma doença silenciosa que em 85% das vezes só é diagnosticada no estado avançado. A gente vai ter sangramento, tosse, escarro com sangue ou dor na parede torácica por invasão ou sintomas gerais como emagrecimento, anemia, fraqueza. Nesses casos a cura já não é mais possível. As representantes pediram apoio dos parlamentares para a divulgação das campanhas Pulmão Legal e Respire Fundo. O objetivo é justamente a conscientização do uso do tabaco e seus efeitos colaterais. O presidente do Legislativo, o vereador Mauro Pinheiro do PL, participou de reunião almoço na Associação Comercial de Porto Alegre. O parlamentar garantiu apoio às sugestões de empreendedores para o desenvolvimento da cidade. O encontro teve o objetivo de apresentar à imprensa o Manifesto do Empreendedor, documento elaborado pela entidade com diretrizes para o desenvolvimento a médio e longo prazos de diversos eixos econômicos e sociais da capital. Uma das estratégias apresentadas foi a de fomento do turismo, com a requalificação de equipamentos públicos, restauração do patrimônio histórico e cultural, bem como a construção de um centro de convenções e feiras na Orla do Guaíba. Nós realmente estamos empenhados em fazer com que o turismo, como segmento da economia importante, possa realmente sofrer grandes acelerações. E o Executivo Municipal, junto com o Legislativo, está fazendo um grande esforço com relação a isso. Olha o South Summit que acabou de acontecer, olha a Orla que está bombando, e assim várias iniciativas. Então, me parece que sim, nós estamos num momento em que o Legislativo e o Executivo estão empreendendo pelo turismo do Porto Alegre, e nós, enquanto empreendedores, queremos ajudar que isso aconteça. Outra necessidade trazida para debate foi a de rever a localização da rodoviária da capital, a fim de potencializar as questões de mobilidade urbana e acolhimento dos visitantes. O presidente do Parlamento reforçou que o documento recebeu a colaboração de vereadores de todos os partidos. Ele acrescentou também que a Câmara estará empenhada no que for preciso para executar as propostas. Nós tivemos, em outras oportunidades, discutindo a cidade com a Associação Comercial. Isso é importante porque a Associação Comercial está, dessa forma, interagindo com a Câmara, dando valor à Câmara de Vereadores, para que a gente possa, junto, buscarmos soluções, discutindo aquilo que vai melhorar a qualidade de vida do Porto Alegrense. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Acesse também as redes sociais da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Legenda por Sônia Ruberti